E nós vamos direto agora ao Palácio do Planalto, conversar com a repórter Luciana Colares de Holanda sobre esses 400 dias. Não é isso, Lu? Bom dia. Bom dia pra você, Renata. Bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo. O presidente Jair Bolsonaro continua comemorando esses 400 dias de governo. Pelas redes sociais, ele lembrou que obras que estavam paradas há décadas estão sendo concluídas. Comentou sobre as ações que geraram liberdade econômica para o país e também os acordos internacionais que vêm sendo concretizados. E mais uma vez o presidente citou a queda na criminalidade em todo o país, com destaque para redução em 21% no número de homicídios. E dando continuidade ao projeto de transparência das ações do governo, a partir desta semana, todos os municípios brasileiros com mais de 50 mil habitantes vão ter que usar o pregão eletrônico para adquirir mercadorias e serviços com recursos da União. E agora a gente fala da agenda. Hoje o presidente Jair Bolsonaro recebe aqui no Palácio do Planalto o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, e Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia. O ministério está divulgando que nos próximos 30 anos estão previstos investimentos e arrecadações bilionárias com royalties no setor do petróleo. Renata. Obrigada pelas informações. Luciana, bom trabalho pra você.